Brother, vamos falar desse bicho maneiro, o Lemuri Indri. Esse maluco é tipo o rei da balada em Madagascar, mano. Primeiro, ele é grandão, o chefe da turma, saca só. Parece um punk, todo preto e branco, com umas vibes de panda, só que mais rock and roll. Esse Lemuri é o cara da floresta. E olha só, não curte muito trocar ideia. Ele é todo na dele. Parece até que tá de ressaca, só querendo seu espaço e curtindo umas folhas verdes. Ele manda umas vocalizações potentes, tipo um vocalista de banda indie, sabe? Uns gritos que ecoam na mata. A galera toda fica ligada nessa vibe sonora. Mas o mais louco é que quando o assunto é cria, os Indris são do tipo família, saca? Os pais estão lá de boa, levando os filhotes para aprenderem a manha de viver na selva.